Os sapinhos fazem um A Os sapinhos fazem um A Os sapinhos fazem um A Fala um A pra você bem A Toma A Vai entrar no meu B.O Vai entrar no meu B.O Vai entrar na casa bomba e dá uma mamada só Só entrar no meu B.O Vai entrar no meu B.O Vai entrar na casa bomba e dá uma mamada só Só entrar na casa bomba e dá uma mamada só Din, 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 puta joga chota em mim Dão, 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 puta joga esse bundão Din, 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 puta joga chota em mim Dão, 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 puta joga esse bundão Din, 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 puta joga chota em mim Dão, 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 puta joga esse bundão Vai entrar no meu pior, vai entrar no meu pior, vai entrar no meu pior, vai entrar na casa bomba e dá uma mamada só Só mamada caralho, entra aí Fala um A pra você bem P7, moleque é da hora, caga as piranha, depois ele joga fora Um A, os sapinhos fazem um A, os sapinhos fazem um A, os sapinhos fazem um A Fala um A pra você bem A Toma Vai entrar no meu pior, vai entrar no meu pior, vai entrar no meu pior, vai entrar na casa bomba e dá uma mamada só Só entrar no meu pior, vai entrar no meu pior, vai entrar no meu pior, vai entrar na casa bomba e dá uma mamada só Cin, 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 puta joga a chota em mim Dom, 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 puta joga esse bundão Puta joga chave em mim Puta joga esse bundão Puta joga chave em mim Puta joga esse bundão Vai entrar no meu pior Vai entrar no meu pior Vai entrar no meu pior Vai entrar na casa bomba E dá uma mamada só Só mamada caralho Entra aí Fala um A pra você bem P7 Boneca é da hora Caga as piranha Depois ele joga fora Aê funk no momento Cê nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança Aí não dá Aí não tem jeito 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 Obrigado.